Música No TV Paraná Esporte de hoje nós vamos falar sobre o Campeonato Paulista, Campeonato Paranaense e Taça Libertadores. Também estreamos um novo quadro no programa, o Bola Fora. É um quadro onde nós vamos estabelecer algumas críticas, falar sobre as polêmicas no esporte amador, profissional do Paraná, do Brasil e do nosso município. Bem, e no programa de hoje nós estamos recebendo o professor William André. O professor William André, que é um amigo meu, é o nosso convidado de hoje. O professor William, professor de educação física, que está aqui junto conosco hoje para falar sobre esses assuntos e também falar um pouquinho sobre o futebol do salão, sobre o futebol, ele que é técnico, ele que coordena uns programas, uns treinamentos na área do futebol e futebol do salão. William, seja bem-vindo ao TV Paraná Esporte. É um prazer tê-lo no nosso programa e se apresente, fale sobre você, o professor William, que eu sei que tem já feito grandes coisas pelo futebol e futebol do salão e também tem atuado não só no Paraná como fora do Paraná. Olá, Ideraldo. Olá a todos. Sou o professor William André. Trabalho com futebol desde o ano de 2000, aqui na cidade de Arapongas. Trabalhei no esporte com laranja mecânica. Depois eu tive uma passagem de dois anos no Havaí Futebol Clube como preparador físico. E tive um projeto, tenho um projeto desde 2005, no Colégio Marquês, onde trabalhamos com futsal feminino e agora com futsal masculino. E também trabalhamos na prefeitura com esse projeto, estou indo início agora. E também nós atuamos lá no Clube Campestre com a iniciação de futsal. E lógico que nessa caminhada sua como preparador físico, você também presenciou e você também conhece muito do futebol profissional, né, William? Sim, trabalhei, como disse, trabalhei no Havaí, trabalhei com grandes profissionais lá. Nas categorias de base? Nas categorias de base, na categoria sub-17, mas um grande, era muito próximo da equipe profissional na época. O treinador lá era o Ricardinho, né, jogou no Corinthians, trabalhou no Havaí um grande tempo lá também. Um excelente profissional e alguns, Kleber Santana, jogou, até hoje joga no Havaí, Marquinhos, né, entre outros aí. Uma grande experiência, né? Com certeza. Aprendi muito lá. Então, William, a gente que vive o futebol profissional, mais propriamente dito, com o Arapongas aqui, você chegou também, em uma época, a estar junto com o Arapongas, né? Sim, eu trabalhei durante um mês, trabalhei com o Fábio Jacobasso lá, como preparador físico, dando uma força para ele, num estágio lá, durante um mês lá. Também um excelente profissional, né? Hoje não está mais no Arapongas, mas um excelente profissional, aprendi muito com ele. E você que esteve nessa área, William, qual que é o estágio da preparação física hoje? Não só nas equipes do futebol paranaense, no Arapongas, mas em geral das equipes do futebol brasileiro e também da seleção brasileira. Bom, a preparação física, ela está toda hora se atualizando, né? Essa que é a grande realidade. E o futebol brasileiro, como um todo, ele está nesse processo, né? Os preparadores, temos excelentes profissionais no Brasil, né? Até tem alguns preparadores físicos que atuam fora do Brasil, né? E está se modernando a cada dia, né? É uma coisa que se cresce muito. Hoje, a preparação física no futebol, ela é, na minha opinião, é 70%, 80% do futebol em si. É, a gente, hoje, ainda mais com o futebol, que a gente vê um futebol que não preza tanto a técnica, né? E sim a tática e a preparação física, é lógico que as equipes dependem muito do fator preparação física, né? Com certeza. Como eu disse, hoje a preparação física, ela tem que estar aliada à parte técnica, tática e mental, né? Mas a preparação física, ela vem se modernizando, se atualizando muito, né? Hoje, quando se fala de preparação física, não se fala mais em fazer uma corrida de 40 minutos, 50 minutos, que antigamente fazia, hoje não. Hoje são trabalhos específicos, voltados para o futebol, né? E, atualmente, isso, até para o atleta, é bom, né? Está vivenciando a parte física, mas com a bola. Isso, o atleta, ele dá um retorno muito grande para a preparação física. Vamos falar, então, um pouquinho agora sobre os jogos escolares. A gente sabe que os jogos escolares é um nicho ali de onde que você está, a revelação de grandes atletas. Ali despontam atletas, não só na modalidade de futebol, como futebol de salão e vôlei e tudo mais. É realmente um lugar onde desponta os atletas. A gente tem como base, sempre que eu costumo falar em todos os programas, quando a gente fala, é o handball brasileiro que é campeão mundial. O handball brasileiro, ele é o que é hoje e vem se destacando justamente por um grande trabalho que é feito dentro das escolas. O handball, ele é forte dentro das escolas. E os jogos escolares estão aí para revelar atletas, né? Com certeza, né? Deu início aos jogos escolares nesse começo de ano, né? E é a fase municipal, nos municípios do Paraná. E é um grande atrativo, né? E o handball, ele vem crescendo muito, né? Mas o futsal é o grande carro-chefe, né? Onde se revela muitos talentos. Vem se revelando muitos talentos. Não só para o futsal, como para o futebol profissional também, né? Exatamente, isso que eu ia falar. Alguns olheiros de alguns clubes grandes, eles acompanham, principalmente a fase final dos jogos, onde eles vão estar observando alguns atletas, né? Para estar futuramente fazendo parte de alguns clubes grandes do Brasil, né? Muito bem. Boa sorte para você aí nos jogos escolares. A gente sabe que os jogos escolares, ele é muito forte no Paraná. Há muito tempo, nós já estivemos no programa anterior discutindo aqui, e nós achamos ainda que os jogos escolares, eles devem estar de novo com quem é de direito, que é da Secretaria de Educação do Estado e não com a Paraná Esportes, porque quem vivencia o esporte educacional é a Secretaria de Educação do Paraná e não a Paraná Esportes. A Paraná Esportes eu vejo como um segmento mais ao esporte de rendimento e não ao esporte escolar. É uma opinião de um professor de educação física, não sei se você concorda, mas eu acho que o caminho é esse para o esporte estudantil. Com certeza. E eu ainda coloco mais uma coisinha que eu acredito que talvez seria o grande diferencial, que seria os colégios, principalmente aqui na nossa cidade, né? Fazer uma forma que tenha uma equipe treinando sempre durante o ano. Não simplesmente só chegar no início do ano, montar uma equipe de futsal, ou de handball ou de vôlei, disputar uns jogos, e depois acabou, cada um vai estudar e eu acredito que até para tirar meninos e meninas da rua, eu acho que o esporte tem que estar inserido dentro da escola, né? Isso é muito importante, né? Estar tirando as crianças, existe o handball aqui na cidade de Arapongas, que já fazem esse trabalho, eu admiro muito, né? E o professor Levi faz um trabalho espetacular, né? Eu gostaria de fazer isso dentro do futsal, né? Porque tem meninos muito bons aqui dentro da cidade, meninas, né? E a gente precisa de um respaldo maior do colégio, de quem comanda isso, né? Bem, nós tivemos, no último final de semana, a última rodada do Campeonato Paulista na sua fase de classificação. E a classificação final do Campeonato Paulista, dessa primeira fase, ficou no grupo A, classificado São Paulo em primeiro, Penapolense em segundo. No grupo B, o Botafogo em primeiro e o Ituano em segundo. No grupo C, o Santos em primeiro, a Ponte Preta com a segunda colocação. E no grupo D, o Palmeiras em primeiro e, em segundo lugar, o Bragantino. Lembrando que as equipes agora se confrontam no mata-mata, dentro do seu próprio grupo. Então, os jogos que estão programados já para essa semana, para acontecerem, pelas quartas de finais do Campeonato Paulista, São Paulo e Penapolense, Botafogo e Ituano, Santos e Ponte Preta e Palmeiras e Bragantino. Então, agora é o afunilamento do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista que apresentou uma grande surpresa, na minha opinião, que é a ausência do Corinthians na sua fase de quartas de final, e final, por que não, mesmo porque é uma equipe que, pela sua qualificação de seus jogadores, pela qualificação que é o Corinthians, jamais poderia estar ausente dessas finais. Mas o Corinthians, já foi dito em outro programa, está pecando pelo erro de sua diretoria, por algumas ações que foram desenvolvidas que fizeram com que a equipe chegasse à não classificação nesse Campeonato Paulista de 2014. Você vê o Corinthians como a única surpresa, ou dentro desses classificados, William, você vê alguma surpresa? Eu penso muito nessa Penapolense, que jogou até com a Arapongas, e me parece uma equipe que cresceu muito na competição. Sim, com certeza. É o que a gente sempre comenta, o futebol é feito de organização. Eu posso ter certeza que a Penapolense deve ter feito uma organização lá atrás, no ano passado, não começou esse ano, é uma coisa que já vem lá atrás. O Corinthians é o que todos falaram, foi uma surpresa, foi uma surpresa, mas faltou um pouquinho de organização ali, às vezes alguma coisa que não se encaixou. Mas é um clube grande, com certeza já está dando a volta por cima, pode acompanhar a Copa do Brasil, e vai seguir em frente com grandes resultados. O Corinthians, na minha opinião, o primeiro erro foi a troca de técnico. Eu acho que, por mais que o Tite já esteja fazendo um trabalho há algum tempo, já no Corinthians, mas ele tinha capacidade, ele tinha o domínio do grupo para continuar. Eu acho que o grupo do Corinthians, como já foi dito pela mídia, ele envelheceu um pouco. Mas era só trocar algumas peças. Mas o Corinthians contratou muito pouco. Ele contratou esse jogador que era do Londrina, o Bruno Henrique, e realmente não é uma contratação de impacto para uma equipe igual ao Corinthians. Então foi pouco investimento e a troca de técnico. Eu acho que isso fez com que o Corinthians tivesse essas oscilações. E lógico, passou seis partidas sem ganhar. Isso no início do campeonato é fatal. O resultado foi agora nas partidas finais, onde ele não conseguiu os resultados necessários. O Santos é a melhor equipe do campeonato paulista. Prova disso, venceu o Palmeiras na Vila Belmiro no último domingo, por 2x1. Aliás, uma boa partida de futebol, onde o Santos esteve melhor no primeiro tempo e o Palmeiras dominou no segundo tempo. Porém, o Palmeiras não teve a competência para fazer os gols necessários que o Santos fez no primeiro tempo. Então, o melhor classificado, a equipe que vai jogar a segunda partida sempre em seus domínios, é o Santos. O Palmeiras com a segunda melhor campanha e essas surpresas, como o Penapolense, como o Ituano, que se classificaram. Agora é esperar para ver e essa semana é uma semana decisiva já, onde vão acontecer os jogos das quartas e finais. No segundo bloco, nós voltaremos com o Campeonato Paranaense, vamos falar sobre Taça Libertadores e também a estreia, por que não, de o nosso novo quadro, o Bola Fora. Dor do Santos atrás do gol do Bruno, a cobrança de escanteio vem aberta, o toque de cabeça para o gol, Neto! Gol do Santos! Boa bola no meio para o Thiago Ribeiro, recebeu, botou na frente, tem a chance do gol! Gol do Santos! Tiago Ribeiro, gol do Santos! Na esquerda, Juninho, Palmeiras tenta o seu gol, Palmeiras que não passou em branco o jogo nenhum do Campeonato, nem neste! Gol! Alan Kardec! Gol do Palmeiras! Auto Posto para Frente Brasil, a sua parada é aqui, só aqui você encontra um posto completo, combustível 100% qualidade piranga, oficina mecânica, autoelétrica, rampas para troca de óleos e filtros, controle telefrotas e conforto no restaurante Lanchonete, com internet wireless e banheiros apropriados. Nossa missão é oferecer serviços de qualidade, segurança e responsabilidade. Somos um posto eco-eficiente, respeitando o meio ambiente, novos ares, novos rumos. Contamos com a confiança das marcas Ipiranga, a MPM e Jet Oil. Bem-estar que só se adquire em uma boa estrutura. Auto Posto para Frente Brasil, atender bem para atender sempre! BR-369, quilômetro 181,2, próximo ao pedágio. Fone 43, 3152, 2220. Ligada em ofertas energita, mais energia para você! Confira nossas ofertas! Mangueira de LED branca, apenas 6,80 metros. Ventilador de teto em diversas cores, apenas 84,99. Lâmpada Ouro Lux, apenas 21,50. Conheça o showroom de iluminação, com preços super especiais. Veja nossa completa linha de materiais elétricos. Energita, Rua Guaratinga 295. Fone 3152, 3152. Comprar no Molicenter é bom demais, tem preço baixo, variedade, tem muito mais. Molicenter! Molicenter, bom e barato, do jeito que você gosta! Proteja o seu maior patrimônio, a sua vida e também as conquistas que você fez ao longo dela. A Condor Seguros tem sempre um plano para todos os tipos de coberturas, para atender as suas necessidades. Seguros de vida, veículos, residência e empresa. Solicite um orçamento sem compromisso. Condor Seguros tem a tradição de anos com a qualidade e um atendimento personalizado. Rua Condor 486, telefone 3172-3919. Voltamos nesse segundo bloco e já vamos polemizar, já vamos estabelecer algumas críticas e vamos polemizar. E para isso, nós instituímos no TV Paraná Esporte um quadro que a partir de agora vai fazer parte do nosso programa. É o Bola Fora. É um quadro onde nós sempre vamos trazer da mídia nacional, do que está acontecendo no nosso estado, no nosso município, as críticas, autocríticas e a polemização de assuntos relacionados ao esporte. Não só ao futebol, como ao futebol amador, como aos outros esportes em geral. Como sabem, nós tratamos no TV Paraná Esporte, todos os esportes de uma maneira igual. Damos oportunidade a todos. E hoje, no Bola Fora, nós vamos tratar de mais um assunto polêmico. Então, com vocês, o Bola Fora. No quadro Bola Fora de hoje, nós vamos tratar de um assunto muito polêmico. Trata-se da intolerância e do racismo agora muito presente no futebol brasileiro. Acredito que nós temos que combater qualquer forma de discriminação e atos racistas. E hoje, no futebol moderno, está se vendo muito a questão racista e também a discriminação. Até pelo fato do futebol proporcionar e ele congregar diferentes raças, de todas as raças, principalmente do afrodescendente e do euro descendente. Então, vamos ao que foi destaque na mídia essa semana. O primeiro destaque da mídia essa semana, sem dúvida, foi a decisão da Comebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, que puniu o Real Garleasso do Peru pelas manifestações racistas de parte de sua torcida contra o jogador Tinga do Cruzeiro. Em partida válida pela Taça Libertadores, no dia 12 de fevereiro, o clube foi punido com uma multa de 12 mil dólares e a formalização de que na reincidência terá seu estádio interditado. O segundo caso que nós temos de decisão pelo TJD, Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo e da Federação Paulista de Futebol, condenou o Mojimirim pelas manifestações racistas de seus torcedores contra o jogador Aroca do Santos, no último dia 6 de março, em jogo válido pelo Campeonato Paulista, onde ao final do jogo, o jogador Aroca foi hostilizado por parte da torcida do Mojimirim, dizendo que ele teria que jogar na seleção africana e, por repetidas vezes, foi xingado de macaco. O Mojimirim foi enquadrado no artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça e Disciplina Desportiva, que prevê a punição a quem pratica ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito por etnia, por raça, sexo, cor, idade e condição idosa ou portadora de deficiência, prevê a punição. E, para tanto, o TJD, da Federação Paulista de Futebol, aplicou uma multa de 50 mil reais e, na reincidência, terá o Mojimirim em seu estádio interditado. Uma terceira ocorrência e que causou muita polêmica, não a nível só nacional como internacional, foi a decisão da UEFA, da União Europeia de Futebol, que puniu o Bayern de Munique, da Alemanha, por manifestações homofóbicas. A homofobia significa aversão, repugnação, ódio, preconceito de pessoas e grupos que praticam contra homossexuais ou contra lésbica ou bissexuais. E houve essas manifestações da torcida, que portava um cartaz enorme de cunho homofóbico no jogo contra o arsenal da Inglaterra. Além de faixas de cunho político em favor do Kosovo, que é uma república oprimida pelos sérvios. Tais atos proporcionou ao clube alemão uma multa de 10 mil euros pelo cartaz ilícito. Outra punição foi o fechamento de um setor da arquibancada do Allianz Arena para o próximo jogo que o Bayern de Munique fará contra o Manchester United. Eu acho que nós temos que tratar esse assunto, William, com mais seriedade. Eu acho ainda que essas penas que houveram, apesar de terem acontecido, elas foram, de certo modo, umas penas brandas em relação a essas manifestações, esses atos discriminatórios que não fazem parte do esporte, não fazem parte... não só do esporte, não fazem parte de uma sociedade onde a gente quer que todos convivem harmonicamente. E eu acho que as punições foram brandas ainda, você não acha? Eu também acho que foram brandas, mas também eu acho que tem que mexer um pouquinho, não só no clube, mas também tem que mexer com o torcedor. A partir da hora que mexer com a pessoa que está fazendo isso, eu acho que vai ser um pouco mais... vai te surgir um pouco mais de efeito. Mexer com o clube, você vai lá, desconta lá, faz um clube pagar uma multa, mas o clube tem que fazer alguma coisa contra o torcedor também, porque é o torcedor que está fazendo isso. É, no Brasil a Lei Pelé prevê a punição ao clube onde os seus torcedores praticam tais atos, né? Porém, a gente sabe que também tem que ser... o torcedor tem que ser penalizado, ele tem que ser impedido de entrar na sociedade, ele tem que ter uma pena na justiça comum ou na justiça contra esse torcedor que pratica tais atos. A justiça. Porque só o clube ser penalizado também não é justo, não. Apesar que está a lei que prevê que o clube se responsabiliza pelos atos dos torcedores. Porém, a gente tem que ter uma pena mais rígida para o torcedor que pratica, não só a questão de briga nos estádios, mas essa questão também de homofobia, de discriminação racial dentro dos campos de futebol. O que não coloca... Você que trabalhou com o futebol profissional, das categorias de base, a gente sabe que existe, porém, no Brasil, pinta-se um quadro que a gente vive racialmente de uma maneira harmônica. Mas a gente sabe que não é isso aí. Tem muito racismo no Brasil e dentro do futebol a gente encontra, não é? Com certeza. Não só os atletas, mas também a comissão técnica, diretoria, entram nesse contexto aí. Não é só os atletas que são prejudicados aí com a torcida. Hoje, vou ter certeza que um treinador às vezes é enxingado, ou até mesmo coisa pior aí. A gente fica até, de um certo modo, receoso, porque a gente tem medo que essa pena branda que foi aplicada ao Bayern de Munique, acho que talvez até pela representatividade do grande clube que é hoje, que ela seja exemplo para as punições que acontecem aqui no Brasil. Acho que a nossa justiça, nossos tribunais de justiça desportiva, o Código Brasileiro de Justiça e Disciplina Esportiva tem que rever essas punições e colocar algum adendo, alguma coisa, para que realmente as penas sejam severas contra aqueles que praticam esses atos de homofobia, de racismo. Com certeza, concordo plenamente com você. Você já vivenciou isso? Não, Ideraldo, dentro da equipe profissional, a gente trabalhou na Alvaína, graças a Deus a gente nunca vivenciou isso, mas já havia acontecido em vários lugares, assistindo jogos de equipes grandes, e é triste, é lamentável que aconteça isso ainda. É lamentável. Até antes da gente entrar aqui para o programa, você está assistindo um caso que houve no Rio Grande do Sul também, né? Sim. Houve um caso. Então a gente percebe que antes eram poucos casos e que hoje a gente está vendo isso aí com maior frequência. Por exemplo, a atitude daqueles torcedores, e não eram poucos, do Real Garleasso do Peru, de ficar imitando um macaco, é horrível uma cena daquilo lá, num estádio onde a gente vai para presenciar um espetáculo de futebol, onde lá nós temos filhos que estão aprendendo com os atos desses pais, desses irresponsáveis que ficaram ali imitando macaco e toda hora que o Tinga pegava na bola. Não sei se você chegou a ver essa cena. Não. Mas é uma cena deprimente para quem vai ao estádio, para quem vê um jogo de futebol pela TV, vê pais, senhores de idade, fazendo uma ata, um ato discriminatório imitando um macaco, e ali a presença de mulheres, de crianças. Aí a gente fica insistindo naquele velho jargão. Ó, vai a família ao campo. Mas que exemplo que... É que na realidade, às vezes, o que está acontecendo muito no futebol é que a pessoa não está indo mais torcer. Não está indo lá prestigiar a sua equipe. Está querendo, às vezes, o cara só vai lá para arrumar confusão, vai para fazer ato de vandalismo. Está partindo por esse lado. É por isso que tem que ter a punição para esse tipo de torcedor. Porque nós temos que banir do futebol o torcedor que vai lá para brigar, o torcedor que vai lá para defender uma bandeira de uma torcida organizada. Com certeza. Porque ali não é local de guerra, não é local de combate. É uma praça de esportes que eu não admito nem que dentro de uma praça de esportes que a pessoa esteja fumando numa praça de esportes. Porque ali é um lugar onde é salutar, onde você pratica, onde tem a qualidade de vida e também que o torcedor vai lá em busca de lazer. Isso é o mais importante de tudo. Com certeza. Então finalizamos o quadro Bola Fora dessa semana e com certeza nos próximos quadros traremos novas polêmicas, novas discussões, novas críticas que acontecem no esporte brasileiro. E encerramos esse segundo bloco e voltamos no terceiro bloco falando de Campeonato Paranense e Taça Libertadores. AutoPosto para Frente Brasil. A sua parada é aqui. Só aqui você encontra um posto completo. Combustível 100% qualidade piranga, oficina mecânica, autoelétrica, rampas para troca de óleos e filtros, controle telefrotas e conforto no restaurante lanchonete com internet wireless e banheiros apropriados. Nossa missão é oferecer serviços de qualidade, segurança e responsabilidade. Somos um posto eco-eficiente, respeitando o meio ambiente, novos ares, novos rumos. Contamos com a confiança das marcas Ipiranga, a MPM e Jet Oil. Bem-estar que só se adquirem uma boa estrutura. AutoPosto para Frente Brasil. Atender bem para atender sempre. BR-369, quilômetro 181,2. Próximo ao pedágio. Fone 43-3152-2220. Ligada em ofertas Energita. Mais energia para você. Confira nossas ofertas. Mangueira de LED branca, apenas 6,80 metros. Ventilador de teto em diversas cores, apenas 84,99. Lâmpada Ouro Lux, apenas 21,50. Conheça o showroom de iluminação, com preços super especiais. Veja nossa completa linha de materiais elétricos. Energita, Rua Guaratinga 295. Fone 3152-3152. Comprar no Molicenter é bom demais. Tem preço baixo, variedade, tem muito mais. Molicenter. Molicenter. Bom e barato, do jeito que você gosta. Proteja o seu maior patrimônio, a sua vida e também as conquistas que você fez ao longo dela. A Condor Seguros tem sempre um plano para todos os tipos de coberturas para atender as suas necessidades. Seguros de vida, veículos, residência e empresa. Solicite um orçamento sem compromisso. Condor Seguros tem a tradição de anos, com a qualidade e um atendimento personalizado. Rua Condor 486. Telefone 3172-3919. Neste último bloco, nós vamos falar sobre Campeonato Paranaense e Taça Libertadores. O Campeonato Paranaense, que já está na sua quarta de final e no primeiro jogo, o Atlético, que tinha perdido para o Paraná, Venceu o Paraná e, surpreendentemente, eliminou o Paraná da competição e vai fazer uma semifinal contra o Londrina, que venceu duas partidas contra o Jota Maluceli. Na outra semifinal, teremos o Maringá, que venceu o Prudentópolis também as duas partidas. A primeira partida em Prudentópolis por 4x3 e venceu em Maringá, no último final de semana, o Prudentópolis por 1x0. É o semifinalista que enfrentará o Curitiba, que venceu também as suas duas partidas. Em Paranaguá, venceu o Rio Branco por 2x0 e, no último final de semana, 2x1 no Rio Branco. Então, as semifinais definidas, Atlético Paranaense e Londrina, e Maringá e Curitiba. Surpreendentemente, o Maringá chegando, a equipe caçula, aí da divisão, da primeira divisão do Campeonato Paranaense, vai fazer uma semifinal difícil, na minha opinião, contra o Curitiba. E o Londrina, trazendo já a sua tradição e um time que se acertou na competição, depois daquela vitória, que necessitava da vitória contra o Curitiba, se acertou na competição e vem crescendo um monte de produção. Arrisca, William, uma final do Campeonato Paranaense? Olha, arriscar é complicado, mas eu gostaria que fizesse um Maringá e Londrina, hein? Ó, reviver. Seria muito bom, hein? Reviver o clássico do café. Exatamente. De tantos anos atrás. Seria muito bonito. Mas a tradição, o próprio Atlético, né? Faz um trabalho muito bom com a base, né? Pude acompanhar a base do Atlético, as categorias de base. O Sub-23 do Atlético começou ali devagar, agora começou a acertar. Uma equipe muito forte, né? O próprio Curitiba, ele vem fazendo um trabalho ali. O Alex, né? Acima da média, não tem o que falar. Joga muito. É complicado dizer. Mas vamos torcer para o Norte do Paraná e que seja representado. Pelas duas equipes. Com certeza. Se reviver o clássico do café, é ótimo aqui. Eu acho que é ótimo para o interior. Um Campeonato Paranaense que eu acho que teve abaixo da média, né? Com certeza. Bem abaixo. Mas é complicado falar. Foi muito curto, né? Como estão tentando mudar algumas coisas do campeonato. Foi muito rápido. Algumas equipes não se prepararam muito bem, né? E agora estão sofrendo esse quadrangular da morte que também está tendo. E vamos torcer aí para que seja um Londrina e Maringá, né? É, e quem joga com a vantagem é o Londrina e o Curitiba nessa semifinal. Sim. São as equipes melhores classificadas e que jogam por dois resultados e também o segundo jogo sempre nos seus domínios, no seu estádio, pelo fato de ter uma melhor classificação na fase inicial do Campeonato Paranaense. O Campeonato Paranaense também que está no seu Torneio da Morte. Infelizmente, o nosso Arapongas fez questão de fazer presente nesse Torneio da Morte. Nós vimos há algum tempo, a gente já vinha tentando, não estabelecendo críticas, nem nada, mas chegou nesses últimos jogos. Temos sim que tivemos que fazer cobranças dos nossos jogadores. Não cobre o tanto da diretoria, porque a diretoria, ela contratou pensando num time, mas é os jogadores que realmente não produziram dentro de campo aquilo que o Arapongas merece. Houve a presença dos torcedores em campo, houve apoio da mídia esportiva da cidade, e faltou mesmo, foram os resultados do Arapongas. E o Arapongas, que começou o Torneio da Morte, começou de uma certa maneira, não foi um resultado surpreendente, mas a gente sabia que o jogo lá em Ponta Grossa, diante do Operário, ia ser muito difícil. Se viesse com empate, seria ótimo, mas perdeu o primeiro jogo. Só que se recuperou no último domingo, ao vencer a equipe do Cianorte, e venceu bem, por 3 a 0, o Cianorte, que sempre é uma pedra no caminho do Arapongas, venceu por 3 a 0 e sobrou no jogo. Poderia ter feito mais gols. E com esse resultado, e com o resultado onde o Toledo venceu nos últimos momentos a equipe do Operário, nos últimos instantes da partida venceu o Operário, a classificação do Torneio da Morte apresenta o Toledo em primeiro lugar, o Arapongas em segundo lugar, o Operário em terceiro e, por último, a equipe do Cianorte, que não conquistou nenhum ponto, duas derrotas até o momento. Eu acho que o momento é favorável ao Arapongas, William, mesmo porque o Arapongas joga mais uma partida em casa, contra o Toledo. Toledo, que é líder, eu acho que é um jogo de seis pontos. Com certeza, é o jogo chave para estar fechando, conseguindo passar esse sufoco, que na realidade aconteceu durante esse campeonato. Os Arapongas estão acostumados a bons resultados, eu não pude acompanhar, porque eu não estava na cidade, mas eu acompanhei na internet, boas campanhas durante alguns anos. E esse ano, infelizmente, não está sendo fácil para o torcedor araponense. O Arapongas está disputando esse Torneio da Morte, é bom frisar que esse Torneio da Morte são quatro equipes muito equilibradas. Com certeza. Você vê o Operário montou uma equipe também para chegar às finais do Campeonato Paranaense, como o Arapongas e como o Toledo. Talvez a equipe que menos se preparou para chegar na final do Campeonato Paranaense foi a equipe do Cianorte, que está aí com duas derrotas. Porém, essas outras, as equipes são muito equilibradas. É muito difícil jogar lá em Cianorte, é muito difícil jogar em Ponta Grossa e é muito difícil jogar lá em Toledo. O Arapongas tem extremas dificuldades quando jogam nessas cidades contra essas equipes. Então, acho que é fundamental a vitória do Arapongas contra o Toledo para que o Arapongas já caminhe para não estar entre as duas equipes que vão ser rebaixadas no Campeonato Paranaense. Bem, vamos falar então um pouquinho da Taça Libertadores. A Taça Libertadores, que nós temos aí nossas seis equipes brasileiras que disputam a Taça Libertadores. e vamos à classificação dos grupos, onde estão as equipes brasileiras. No grupo 1, em primeiro está o Vélez, em segundo está o Atlético, e o Strongens em terceiro e o Universitário do Peru em quarto. No grupo 2, está sendo liderado pelo Botafogo do Rio, o União Espanhola do Chile e o Del Valle do Equador. E o São Lourenço, na última colocação, surpreso com essa colocação, desse time argentino, com quatro pontos. No grupo 4, é liderado pelo Atlético Mineiro com oito pontos, o Nacional do Paraguai com cinco, o Santa Fé da Colômbia com quatro, e o Zamora da Venezuela com quatro pontos. O grupo 5, realmente o Cruzeiro se complicou no grupo 5. Não era esperado isso. Uma equipe como o Cruzeiro, que terminou o ano muito bem, uma equipe que dominou e que teve ótimos resultados no ano anterior, com a mesma equipe, com a mesma comissão técnica, não consegue repetir os bons jogos e as boas atuações esse ano. E está aí. Em primeiro lugar, está a equipe do Chile, com nove pontos, o Universitário do Chile com nove pontos. Em segundo, o Defensor do Uruguai com sete pontos. Em terceiro, o Cruzeiro com quatro pontos. E o Real Galeasso com três pontos por último. Porém, os confrontos que estão aí serão difíceis para que o Cruzeiro almeje uma classificação. Não está fácil para o Cruzeiro, não, viu, Igor? Com certeza. A Libertadores é, como disse um treinador em uma reportagem anterior, você não pode bobear, você tem que estar ligado a todo momento. E às vezes um cochilinho acaba custando muito caro. E esse segundo gol do Defensor rebentou com o Cruzeiro na classificação. Porque, você veja bem, hoje ele estaria, com a conquista desses dois pontos a mais, o Cruzeiro estaria com seis pontos e seria o segundo colocado do grupo. Estaria bem melhor. E com isso proporcionou ao Defensor avançar com sete pontos e um grupo que é liderado pelo Universitário do Chile com nove pontos. Então, a situação do Cruzeiro complicou-se e muito. E não é só do Cruzeiro, não. O Flamengo também com dois péssimos resultados contra o Bolívar. Não pode perder ponto contra um Bolívar da vida para quem quer conquistar uma Copa Libertadores, né, Igor? Muito complicado, né? Tudo bem, vamos falar que é altitude, né? Mas não pode dar esses vacíos. Não pode. Muitas equipes jogaram lá na altitude. É difícil. A gente sabe da dificuldade. Tem hora que falta o ar. Até você não precisa estar praticando futebol. Você não precisa estar jogando futebol. Você mesmo que sai daqui e vai com uma altitude num lugar desse, você sente uma fobia, você sente um cansaço e uma moleza nas pernas. Quanto mais o jogador que está disputando uma partida de 90 minutos. E hoje também existe uma preparação toda para esse tipo. Então não vamos colocar não a desculpa na altitude. Eu acho que já o jogo em que o Flamengo sofreu empate no Maracanã, o Maracanã lotado sofreu empate do Bolívar. Então eu acho que esses dois resultados foram o que colocaram o Flamengo nessa situação no Grupo 7. O Grupo 7 que é liderado pelo Leão com 7 pontos, o Emelec do Equador com 6 pontos, o Bolívar com 5 e em último lugar o Flamengo com 4 pontos. A situação do Flamengo e do Cruzeiro na Taça de Libertadores não é nada boa. E justamente eu acho que eram as equipes que a gente mais esperava juntamente com o Grêmio. Com certeza. No Grupo 6 é liderado pelo Grêmio de Porto Alegre com 8 pontos. Em segundo o Atlético Nacional da Colômbia com 7 pontos. Em terceiro o New World Boys da Argentina com 5. E em quarto o Nacional do Uruguai com 1 ponto. Eu acho que o Cruzeiro avançou bem e eu acho que o Atlético Paranaense também está muito bem nessa competição. Eu acho que é a melhor equipe brasileira. Sim, o Atlético vem bem, o Grêmio tem uma tradição já na Libertadores, vem fazendo uma excelente campanha e vamos torcer para os times brasileiros aí. É, já nós vamos ter rodadas aí que já agora, a partir dessa semana, ainda tem algumas finalizações, alguns jogos ainda para acontecer, que não são dos grupos brasileiros. Porém, a gente fica na expectativa da recuperação do Flamengo e do Cruzeiro. William, estamos encerrando o nosso programa. Foi uma satisfação tê-lo aqui. Gosto muito de você como amigo e principalmente como profissional. Você sabe que acompanho você há algum tempo, você desenvolve um ótimo trabalho. desenvolveu e desenvolve lá no Marquês de Caravelas. E eu só tenho a agradecer em nome da direção da escola, em nome da escola, pelo trabalho que você desenvolveu. E também agradecer por ter aceitado o convite de estar aqui no TV Paraná Esporte de hoje. Então, suas considerações finais, que você fique tranquilo para fazê-lo. Eu agradeço, Hideraldo, o convite, agradeço as palavras. O Colégio Marquês tem portas abertas para nos receber. Nós estamos iniciando um novo projeto no Marquês, juntamente com a Prefeitura, que agora é a Secretaria de Esportes. Nós vamos tentar fazer um trabalho diferenciado, com o seu apoio, com o apoio do pessoal da Prefeitura. Vamos tentar fazer alguma coisa bem diferente. E resgatar, como eu disse, esses talentos que às vezes estão adormecidos dentro da cidade de Arapongas. Não só o futsal masculino, como o feminino. A gente vai tentar resgatar isso aí. E também desejar a todos aí que tenham uma semana abençoada aí. Obrigado, William. Boa sorte. Obrigado. E para finalizar o nosso programa, sempre a gente dedica o programa a uma pessoa especial. E até fazendo, não uma correção, mas fazendo uma homenagem justa. Nós falamos no programa passado, nós falamos sobre ciclismo. E jamais eu poderia deixar de lembrar, não só a contribuição que ele deu ao ciclismo de Arapongas, mas a contribuição que ele deu ao esporte de Arapongas também, como diretor de esportes na época, como grande incentivador dos esportes de uma maneira geral em Arapongas. Então, o programa de hoje eu quero dedicar ao Sr. João Polizelli, uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que eu aprendi a admirar. E, Sr. João, boa sorte. Sei que o Sr. está aí passando por algumas dificuldades à saúde, mas estou vendo sua recuperação. Então, para você, Sr. João, um abraço desse amigo que vos fala e boa sorte. E esse programa é dedicado ao Sr. Sr. João Polizelli. E aí